A patrocinou, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 6, que traz por título. As nossas armas espirituais. Eita glória! Pode preparar, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda segunda-feira, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se inscreva, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6 dos adultos do segundo trimestre de 2024, que ele traz por título, as nossas armas espirituais. Presta bem atenção, nós estamos em uma peleja espiritual, isso mesmo. As nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, que foi bastante destacada aqui pelo comentarista Pastor Zé Gomes. Deixa bastante claro a oração, a meditação na palavra de Deus e também o jejum. Todo cristão precisa executar essas três coisas. Orar, meditar na palavra e jejuar. Como é que estão essas armas na sua vida? E nós vamos trabalhar exatamente essa temática. Por exemplo, vamos trabalhar uma atividade ou dinâmica, onde você vai poder dividir em três partes. Isso mesmo, essa atividade ou essa dinâmica, você vai poder acompanhar nas três partes da lição. Cada um você vai estar utilizando um tópico da nossa dinâmica, tá bom? Pastor, como assim? Calma, calma, vou estar te explicando agora. Veja só, essa atividade ou essa dinâmica, você vai poder utilizar em cada tópico, tá bom? Depende do seu tempo e da sua organização. A grande questão é a seguinte, tem professor que quer passar a aula toda falando, falando. Ah, pastor, não dá tempo não para a gente ministrar. Talvez você está passando muito tempo falando, falando. Mas será que seus alunos estão aprendendo? Essa é a questão. Por isso, vamos para a nossa dinâmica, tá bom? Você precisa confeccionar um cartaz semelhante a isso. Como devo meditar na palavra? Como devo orar? E como devo genjuar? Você vai precisar fazer um cartaz semelhante a isso. Mais bonito, mais organizado, enfeito aqui, enfeito aqui, faça do seu jeito, tá bom? Mas precisa de um cartaz semelhante a esse. E você precisa deixar espaço. Ó, espaço de um para o outro. Aqui é pequeno, recomendo você pegar qualquer coisa. Uma cartolina, papel jornal, fica pastor, não tenho. Serve papel de ofício mesmo. Você pode colar uma folha na outra para ficar maior, tá bom? Mas para essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar um cartaz. Como devo meditar na palavra, orar e genjuar? Você percebeu muito bem que na nossa lição está falando das três ferramentas, das três armas. Oração, jejum e meditação na palavra. Mas, no entanto, isso mesmo. Mas, no entanto, não diz como é que eu devo orar? Como é que eu devo meditar na palavra? Como é que essa palavra de Deus vai fazer diferença? É só ler. Então, eu vou passar aqui o dia todo lendo e vou estar fortalecido? Será que é assim? Eu vou jejuar, então, o dia todo. E assim, já estou pronto, já estou preparado? Não é assim. Por isso, vamos trabalhar aqui a temática, tá bom? Você pode dividir essa atividade ou a dinâmica em cada tópico. Eu vou estar passando para vocês aqui agora algumas dicas de como deve ser a nossa oração, a nossa meditação na palavra e também o nosso jejum. Vou passar para vocês dicas de como deve ser feita a oração, como deve ser feita a meditação da palavra, o estudo da palavra e também o jejum. Então, você vai estar pegando essas dicas e vai colocar no pedacinho de papel. E quando você for explicar o tópico da oração, o tópico do jejum, o tópico da meditação na palavra, você vai distribuir para os seus alunos essas dicas e vai fazer aquela discussão com os seus alunos. E após isso, você vai estar colando no cartaz. Olha, vai ficar um cartaz bem bonito e organizado. Presta atenção, o cartaz vai ficar exposto na sala de aula para que todos possam ter acesso. Você vai distribuir para os seus alunos essas dicas. Alunos diversos, tá bom? Você vai estar distribuindo para os seus alunos. Quando você for discutir a questão da oração, você vai distribuir essas dicas com relação à oração e vai fazer aquela leitura, aquela discussão com os seus alunos. Se eles concordam ou discordam de tais dicas. Após isso, vão vir colar aqui, ó, na oração. Pronto. Chegou o momento da palavra de Deus. Pronto. Você vai pegar as dicas de como meditar, de como estudar a palavra de Deus. Vai distribuir para os seus alunos. E no momento que for explicar esse tópico, você vai estar perguntando aos seus alunos. Irmã Maria, a senhora pegou o que aí? Ela vai fazer a leitura, uma pequena explicação e após vai vir colar aqui na meditação da palavra. Tá bom? Então, essa atividade ou essa dinâmica, você pode fazer aos poucos. Tá bom? Ou pode fazer também no final de uma vez só. Explicou sobre a oração? Entrega os folhetes. Entregou sua meditação da palavra? Você entrega. Vai explicar sobre o jejum? Você entrega para os seus alunos e faz aquela discussão sensacional. Se quiser também, pode deixar para o final. Onde você vai distribuir para os seus alunos cada tira. Eles vão fazer a leitura, trazer aquela explicação e após isso colar. Serve também. Tudo depende do seu tempo e da sua organização. Tá bom? E tem várias outras maneiras que você também pode realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você pode pegar a bola de assoprar e colocar dentro. Você pode colocar um bombom e dar de presente para os seus alunos. Tem várias maneiras que você pode realizar essa atividade. Agora, anote aí, por gentileza, pegue caderno e caneta. Vou passar para vocês agora como deve ser feita a nossa oração. Algumas dicas, tá bom? Anote aí, pegou caderno, caneta. Você vai precisar anotar as dicas de como deve ser feita a nossa oração. Primeira dica, com fé. A nossa oração tem que ser feita com fé. Segundo, com gratidão. Terceiro, confissão das nossas falhas. Petição. Tem crente que agradece. Tem crente que adora. Mas tem crente que não pede, não. É um erro. A oração, você pode sim pedir as coisas a Deus, tá bom? Agora, quinto, intercessão. Você pode interceder. Sexto, submissão. Sétimo, persistência. Ei, Jesus. Ah, pastor, eu pensei que orar uma vez só já consegui. Não, tem que persistir. Oitavo, adoração a Deus. Quando você for orar a Deus, precisa estar adorando a Ele. Nono, silêncio. Tem pessoas mesmo, presta atenção. Tem pessoas que, quando vão orar, querem que todo mundo saiba o que Ele está pedindo. É um grande erro. Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em secreto. Mas tem gente que quer se aparecer no meio da oração, viu? Em silêncio. É só você e Deus. Décimo, ação de graças. Agradeço porque o nosso Deus é Deus vitorioso. Já passei para vocês, então, algumas dicas de como deve ser feita a nossa oração a Deus. Agora, vou passar para vocês algumas dicas de como deve ser feito o nosso jejum. Isso mesmo. Anote aí, viu? Veja só. O nosso jejum tem que ser feito, primeiro, com propósito. Segundo, com humildade. Terceiro, com consagração. Quarto, com oração. Isso mesmo. Oração e jejum andam juntos. Quinto, abstinência. Sexto, confissão. Sétimo, com incomunhão com a comunidade. Oitavo, com foco espiritual e não carnal nem material. Foco é espiritual. Nono, integridade. E décimo, perseverança. Oitavo, foco espiritual. Nono, integridade. E décimo, perseverança. Não é porque genjou uma vez que você vai receber, não, viu? Continua crente. Agora, note, por gentileza, dez dicas de como deve ser feita a nossa meditação na palavra. O estudo na palavra de Deus. E fica comigo até o final, porque no final desse vídeo, vou deixar aqui uma dica sensacional, tá bom? Uma dica sensacional. Vocês vão gostar. Fica comigo até o final. Primeira dica de como deve ser feita a nossa meditação na palavra. Primeiro, leia regulamente. Segundo, escolha um local tranquilo. Terceiro, ore por entendimento. Ei, Jesus. Quarto, reflexão profunda. Quinto, mantenha um diário espiritual. Sexto, memorização. Sétimo, meditação silenciosa. Oitavo, discussão em grupo. Nono, estude contextualmente. E décimo, pratique a obediência. Não vai adiantar tu ler e tu não praticar. Não adianta nada disso, tá bom? Aqui eu passei para vocês algumas dicas de como deve ser feita a nossa oração. Mas presta bem atenção. Eu vou deixar essa atividade ou essa dinâmica lá no meu blog. Mas presta bem atenção. Depois de cada texto desse. Por exemplo, memorização. Eu vou deixar uma explicação para você entender qual o sentido. Por exemplo, foco espiritual. O que isso quer dizer, lá no meu blog, eu vou deixar uma pequena explicação para que você possa entender, tá bom? Observe, lá no meu blog, pega o endereço, descomplicando a teologia EBD. Você vai entrar e vai clicar no menu adultos. Lá eu vou deixar essa atividade ou essa dinâmica digitada. E lá na atividade, por exemplo, tem aqui a explicação. Quando eu dei a dica, por exemplo, que na meditação da palavra precisa haver uma memorização, eu vou deixar aqui uma explicação, dizendo o seguinte. Tente memorizar versículos que são especialmente significativos para você. É uma pequena explicação. Por exemplo, reflexão profunda, que é uma dica para quem quer meditar na palavra do Senhor. Eu vou deixar uma pequena explicação nisso. Por exemplo, pondere sobre o que você leu buscando aplicá-lo na sua vida. Olha. É lendo e aplicando na sua vida. Aprendendo e aplicando na sua vida. Ainda com relação à meditação na palavra. No nono item, eu coloquei. Estude contextualmente. E agora eu vou deixar aqui a explicação, lá no nosso blog. Entenda o contexto histórico e cultural dos textos que está lendo para uma melhor compreensão. Eita glória! Vai pegar fogo. O que é que você vai estar pegando? Vai pegar essas frases, essas dicas, com a explicação, se você assim quiser. Vai escrever no pedacinho de papel e vai distribuir pedaço por pedaço para os seus alunos. Por exemplo, vai ensinar sobre oração, entrega para os seus alunos, faz aquela discussão e após isso vai e cola no cartaz. Vai falar sobre o jejum, entrega para os seus alunos as dicas, faz aquela discussão abençoada, após isso cola no cartaz do jejum. E assim sucessivamente. Mas pergunte o seguinte, você gostou? Você entendeu? Está em dúvida? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas se gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família, crente. E lembrando, viu? Criei um grupo de PDF, onde vou estar fornecendo alguns materiais grátis e pagos nesse grupo. Se você quiser entrar no meu grupo de PDF, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link. Grupo de PDF. Para que você possa entrar nesse grupo e vou estar fornecendo alguns materiais grátis e outros materiais pagos. Mas fica tranquilo. É dois, é três, é quatro, é cinco reais, seis reais, sete reais. É tudo naquele precinho abençoado, viu? Entra agora no nosso grupo. A parte de novo, que Deus te abençoe cada vez mais. E aí 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 E aí